Adorador 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 Por toda a minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode acabar Uma dor a dor Com estes tempos Que contenham a voz De quem te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode acabar Uma dor a dor Não existem visões Que contenham a voz De quem te adora Senhor Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Se eu descer Te adorar é o meu prazer Minha força vem do Senhor Nada pode acabar Uma dor a dor Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode acabar Uma dor a dor Não existem visões Não existem visões Que contenham a voz 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 Que entendham a voz Que entendam a voz Glória ao Senhor Nada pode calar o verdadeiro adorador Não importa, aleluia Oh, Deus de poder e glórias Nem a prisão estão entalrecidas Nós que estamos livres Nós estamos livres Para poder adorar aquele que adiga os nossos irmãos Aleluia As provações estão aí Para nos fazer desistir Mas o Senhor é o que nos conta a nós Aleluia Para nos passar toda essa diversidade É Ele que nos sustenta Aleluia Então agradeço a oportunidade